Ex-governador Gonzaga Mota visitando a Bienal como escritor, é isso mesmo? Claro, é uma satisfação estar aqui na Bienal e graças a Deus nós estamos com três livros esportes aqui, dois de poemas e um de crônicas, textos para reflexão de crônicas, amor e dor poemas e ao vento poemas. E estou muito feliz porque cheguei aqui e a procura pelos meus livros, a procura foi significativa, o que me deixa realmente feliz e me estimula a continuar escrevendo, que é a minha vida agora. Eu me dedico quase que totalmente à literatura. E a política, como é que vai? A política é uma página virada na minha vida, apesar de não, a política partidária. A política como homem, como cidadão, não. Mas como a política partidária é uma página virada. A atividade política exercerei sempre, jamais deixarei de exercerem. Meu dever de votar, de escolher, de reivindicar, de elogiar, protestar, sugerir. Ou seja, dentro dos princípios democráticos, eu sou um democrata por excelência. Jamais largarei minha atividade política. Larguei minha atividade partidária. O senhor ainda está afiliado à PSDB, não? Não, não, não. Hoje eu não pertenço a nenhum partido, respeito todos os partidos. Eu acho que todos eles têm seus objetivos, suas propostas. Mas eu não estou mais filiado. A minha política, como eu lhe falei, é uma política de cidadão. Uma política comum, de um cidadão comum que desenvolve, visando melhorar as condições de vida cada vez mais do povo cearense. E a coisa melhor que eu vejo hoje é uma Bienal dessa lotada, entendeu? Muita gente. Eu, como cidadão, fico muito feliz. E estou aqui fazendo política. Na medida em que estou lançando três livros, lancei, eu estou fazendo política. Não política partidária, mas a política de cidadania. E como cidadão, o que é que espera do prefeito eleito, do Roberto Claudio? É uma excelente pessoa. É um rapaz que eu conheço há muito tempo. Eu sou uma pessoa que tem tudo. E se Deus quiser, vai fazer um bom trabalho à frente da prefeitura. O senhor está avaliando aí esse Brasil afora, o governo Dilma. Qual é o seu quadro aí? Eu acho que a Dilma está fazendo o dever de casa, está tentando com todas as dificuldades. Eu creio que ela está realmente mais do que o dever de casa. Porque as dificuldades são grandes. E o Brasil está aí. Temos ainda muitos problemas. Ela mesma reconhece muitos. Mas eu creio que a Dilma, junto com seus ministros, poderão trazer melhores dias para o Brasil. E o Cid Gomes, está bem? Sem dúvida, sem dúvida. Excelente governo. Digo isso com tranquilidade, porque fui governador. Considero o Cid, depois do Virgínio, o melhor governador para o Estado do Ceará.